Começando mais um programa com muito gingado e alegria. Hoje vamos conhecer mais um esporte que é ótimo para queimar calorias e pode ser praticado por todas as idades. Isso é a capoeira. E quem quiser entrar na roda, ginga. Eu sou Muri Rodrigues e o programa Fitness começa agora. Muri Rodrigues Muito bom, bacana. Eu estou aqui com o mestre Fabinho, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a história da capoeira. Boa noite. Então, a história da capoeira, o meu mestre, o mestre José Antônio de Guaratinguetá, me contou que a capoeira foi gerada nos navios negreiros e nasceu no Brasil, em três pontos do Brasil, que é a capoeira baiana, a capoeira carioca e a capoeira de Recife. Nós, aqui em São Paulo, jogamos a capoeira paulista, que é uma mistura da capoeira angola com a capoeira regional. E aí, nessa mistura, nasceu a capoeira contemporânea e a capoeira que nós, aqui em São Paulo, jogamos. A capoeira, ela é um jogo, é uma dança ou é uma luta? A capoeira são as três coisas misturadas. Na verdade, a capoeira, ela é uma luta disfarçada em dança, onde o capoeirista, na hora do jogo, ele tenta, na ginga, driblar o seu adversário para poder aplicar os golpes, onde trabalha agilidade, flexibilidade e, nesse meio tempo, pode acontecer, às vezes, de um contato também na roda. E quem nunca praticou a capoeira? É um esporte fácil de se pegar? Eu, por exemplo, que eu nunca pratiquei, vou fazer uma aula hoje sua. Como que você acha? É fácil? A capoeira, ela tem essa facilidade para a pessoa que nunca treinou capoeira, porque ela tem os movimentos simples, fácil, e a pessoa faz aquilo que o corpo dela permite. Então, ela não vai entrar na capoeira já fazendo os mortais, fazendo o AU, ela vai trabalhar na ginga, o alongamento e, com isso, ela vai pegando confiança, adquirindo experiência na capoeira e consegue desenvolver um bom trabalho dentro da capoeira. E a partir de qual idade pode dar início a capoeira? Então, eu trabalho num projeto, que eu tenho um projeto que se chama Projeto Brincando de Capoeira e o meu trabalho é com criança a partir de um ano de idade. E a criança pode começar a capoeira a partir de um ano e até 100 anos, 90 anos. O mestre João Grande tem 95 anos, se eu não me engano, e até hoje pratica capoeira e dá aula. É o mestre mais antigo na capoeira. Eu percebi que vocês usam uma faixa, segurando a calça de vocês. Para que serve esse cordão? Então, na verdade, esse cordão é a graduação do capoeirista. O capoeirista, ele entra na capoeira sem nenhum cordão. E aí, conforme ele vai treinando, ele vai adquirindo experiência, vai tendo os batizados. É onde o aluno começa a se graduar. Então, a graduação começa dependendo muito dos grupos de capoeira. No meu grupo, a graduação começa verde, verde, amarelo, amarelo, azul e amarelo. No azul, o aluno já passa a ser um instrutor de capoeira. Ele está se preparando para se formar. Aí, depois, vem as três cores, que é o azul, amarelo e verde. E aí, ele já se forma a professora de capoeira. E depois, no período um pouco mais longo, ele passa a ser o contramestre da capoeira, se preparando para ser um mestre um dia. E o cordão branco e verde, ele já é um mestre de capoeira. Mas, nesse tempo, o capoeirista já treinou de 16 a 20 anos de capoeira. Essa aqui, qual é a cor da sua? Verdidade. Isso significa? Que eu tenho 25 anos de capoeira. É pouca coisa, né, gente? Muito bom. Deu para perceber também que eu não entendo nada, né? Eu sei que tem outras lutas que você começa com faixa branca e é a mesma coisa, né? E vai mudando as cores. Isso, a pessoa vai se graduando, cada um no seu estilo. No judô, começa com a faixa branca, depois pega o azul. Já no Muay Thai é o croang, né? Aqueles, se eu não me engano, começam com o verde e vai mudando a graduação. Então, cada luta tem o seu estilo. Mas, lembrando que a capoeira, tem a capoeira angola. Os angoleiros, eles não usam cordão. Os angoleiros, eles são reconhecidos pelo tempo de roda. Eles têm que correr bastante roda. E, em cima disso aí, eles vão sendo reconhecidos e vão pegando as suas graduações com os seus mestres. Bacana. E pessoas com necessidades especiais, elas podem praticar a capoeira? Podem e devem praticar a capoeira. Porque a capoeira, ela traz para essas pessoas uma confiança a mais, uma alegria. Porque na capoeira, essas pessoas vão ter contato com os instrumentos, com a música, com a palma. E também com a energia das pessoas que estão ali naquela roda, fazendo a felicidade daquelas pessoas. Porque é aquilo que eu falei para você. Eles jogam aquilo que o corpo dele permite. Um cadeirante, eu tenho alunos cadeirantes, eles no chão, eles vão fazer os movimentos da capoeira no chão. E os autistas, os daozinho, que conseguem jogar, trabalhar tudo em cima do seu limite. Mestre Fabinho, e quantas calorias dá para perder numa aula de capoeira? Em média, quantos minutos? Aproximadamente, em uma hora de treino, chega a perder 700 calorias. Gostei! Muito bom, muito obrigada, mestre. Agora, eu quero participar da sua aula. Quero perder essas 700 calorias hoje. Bora lá, vamos lá, vamos sim, será bem-vinda na minha aula. Bora! Bora! Bom, eu vou estar passando para vocês alguns movimentos de capoeira. Para quem nunca fez, poder estar tentando fazer a capoeira, são movimentos simples. A gente sempre começa com a ginga da capoeira. A ginga da capoeira é esse movimento aqui. Sempre devagar, usando o alongamento da ginga, para estar aquecendo também. Agora, eu vou passar os movimentos iniciais da capoeira, que é a esquiva. Foi lá. Ginga. Para o outro lado. Xingô. Mais uma vez. Agora, eu vou passar o movimento clássico da capoeira, que é a bênção. Joga a perna para trás, traga o joelho e bato com os pés. Mais uma vez. Mais uma. Ginga. Ginga. Agora, eu vou estar passando a cocôrinha, que é um movimento de fuga. É uma esquiva da capoeira também. Desce e desce olhando, ó. Ginga. Mais uma vez. Gingô. Mais uma vez. Trabalha a ginga. Tudo na capoeira é com a ginga. A ginga é como se fosse o drible no futebol, para poder enganar o adversário ou o companheiro. Agora, eu vou estar fazendo um movimento de ataque, que é o martelo. Joguei. Joguei. Ginga. Para o outro lado. Mais uma vez. Foi. Esses são alguns dos movimentos básicos da capoeira. Nós podemos também estar juntando esses movimentos para trabalhar em dupla. Vou estar fazendo com o aluno Juan. Chega aí, Juan, por favor. Estou gingando com o Juan. Vou fazer o martelo e ele vai fazer a esquiva. Eu gingo. Para o outro lado. Em seguida, ele vai estar fazendo comigo, ó. Entrou, eu esquivei, ele martelo. Ele entrou. Vou estar mostrando agora para vocês também, com o aluno Murilo. Eu vou estar gingando. Vou fazer a meia lua de frente e o Murilo vai fazer a cocorinha. Foi. E o ginga. Passo para o outro lado. Agora ele vai fazer a meia lua de frente. Isso. Gingou. Para o outro lado. Trabalha bem a ginga. Estou gingando com o Gabriel. Eu vou fazer a benção e ele vai fazer a escala. Entrei com a benção e ele fugiu, ó. Para trás, ó. Ginga. Faço para o outro lado. E ele foge. Aí em seguida ele faz em mim. Está gingando. Desci. Trabalha a ginga. Mais uma vez. Mais uma vez. Beleza. Murilo. E eu gostaria de saber há quanto tempo o seu filho, Murilo, ele pratica capoeira. Murilo já faz capoeira tem cinco anos. Ele está com sete. Agora começou com dois anos na capoeira junto com o mestre Fábio. Legal. E depois que ele começou a praticar, o que você notou de diferente no comportamento? Enfim, você notou alguma coisa diferente nele? Nós percebemos que o comportamento melhorou, a inclusão junto com os amigos, tudo sem ficar inibido. E a parte da desenvoltura dele, da coordenação motora também, que melhorou e desenvolveu muito. Legal. Murilo, e você? Qual que é a parte da aula que você mais gosta? Qual que é o movimento que você mais gosta de fazer? A parte da aula que eu mais gosto é a parte da roda. Porque a gente joga com os amigos e eu acho bem legal. E o movimento que eu mais gosto é da bananeira. Que eu gosto de ficar bastante de ponta cabeça. É por isso que o meu apelido na capoeira é macaco prego. Eu vou ter que pedir para ele demonstrar para a gente aqui o que é essa bananeira. Macaco prego. Você ganhou um apelido por causa dessa bananeira. Sim. É bem divertido esse apelido, né? Obrigada, Murilo. Obrigada, Danilo, pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Danilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.